Bem aí a 75ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela vai acontecer entre os dias 23 e 29 de julho de 2023 e a sede do evento será a UFPR em Curitiba. A SBPC é a principal entidade do país na promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, educacional e cultural. Com uma trajetória de mais de sete décadas, reúne instituições públicas e privadas da área da ciência e tecnologia. A Reunião Anual da SBPC existe de maneira ininterrupta desde 1949. Um evento científico, político, cultural, educacional e de divulgação científica. Um espetáculo da ciência ocorrendo na UFPR, em Curitiba, no Paraná. Um ponto de encontro para pesquisadores e jovens cientistas para a disseminação do conhecimento científico que não se restringe apenas para o meio acadêmico, mas para toda a comunidade, principalmente escolas de ensino fundamental e médio, recebendo dezenas de milhares de pessoas a cada edição. Em resumo, é uma grande festa da ciência, com a intenção de mobilizar toda a sociedade paranaense de maneira simbólica e cultural. Com a expectativa de ser completamente presencial, essa edição também vem com um sabor especial. Será o reencontro da SBPC com Curitiba. Já sediamos antes o evento em outras cinco ocasiões, sendo a última em 1986. São 37 anos sem reuniões da SBPC no Paraná. Além de marcar o retorno de Curitiba como sede, será um prazer e uma honra para a UFPR, nas comemorações de seus 110 anos, sediar o maior evento de divulgação científica da América Latina. É um presente para a cidade de Curitiba, referência na pesquisa, na inovação, na criação de um espaço onde o desenvolvimento sustentável é levado todos os dias para o bem-estar da população. Além da programação científica que reúne pesquisadores de ponta do Brasil e do mundo, fazem parte da reunião anual da SBPC uma série de eventos científicos e culturais. A ESPOTEC, uma exposição onde as principais instituições de ciência e tecnologia do país apresentam o que tem de mais avançado no desenvolvimento tecnológico. A SBPC Jovem é um evento de divulgação e popularização da ciência. Tem como público-alvo os estudantes e pesquisadores da rede pública. Na SBPC Jovem, institutos de pesquisa, museus de ciências e universidades apresentam ações e experimentos interativos que despertam o prazer de fazer ciência. Durante a SBPC Cultural, apresentações artísticas, culturais, mesas de debates e exposições apresentam a todo o Brasil a cultura do Paraná. Realizar um evento como esse somente seria possível através de uma grande mobilização e parceria entre os diferentes atores da sociedade paranaense. Por isso, junte-se a nós, acesse os endereços que aparecem na tela e venha viver essa experiência conosco. Legenda Adriana Zanotto